Bom dia, bom dia meus amores do primeiro ano, que prazer estar com vocês mais uma semana, mais uma vez, ao som aí do nosso querido Alan, iniciando aí a nossa aula, chega a gente fica relax. Eric disse que ele vai ser escravizado a tocar toda a aula. Ele já foi, Eric, já foi. Não adianta, não tem mais pra onde correr. Se ele não quiser tocar, ele vai ter que faltar a aula, né? E ele não falta, então ele vai ter que tocar. Meus amores, sejam bem-vindos. Bom dia, Ju! Bom dia, bom dia a todos que estão presentes comigo nesse momento. Só estou sentindo falta das outras pessoas, porque ainda tem poucos alunos. O que está acontecendo, hein? Só 10 participantes no primeiro ano? Vocês que são tão aí fiéis às aulas, tão, tão dedicados. Cadê a galerinha? Vamos dar só mais um tempinho pra que essa outra galerinha chegue. E não perca as informações que eu vou passar pra vocês, meus amores. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, eu peço desculpa por algum eventual barulho. Eu estou em casa, tá? E vocês sabem que a casa, né, tem alguns barulhinhos. Então, tem o carro do ovo, tem o carro do clararô da sorte, tem o carro da água e tem a cachorra. Então, é assim mesmo. Mas vai dar tudo certo. Meus amores, olhem, a primeira informação importante que eu tenho pra passar pra vocês é a seguinte. Vocês sabem que nós vamos ter a nossa segunda avaliação. Vocês sabem disso, né? E a nossa segunda avaliação, ela foi marcada, tá certo? Ela foi marcada para o dia... Tá passando um outro carro. Eu não sei se é do ovo ou se é do ovo e da água misturada, certo? Tá, assim, uma poluição sonora imensa. Ninguém sabe o que essa criatura tá vendendo. Mas tudo bem. A gente, né, espera ele. Tá, vai, passa e bora, meu filho. Bom, a nossa segunda... Bom dia, Juju! A nossa segunda avaliação, ela foi marcada, meus amores. Deixa a Amandinha e o Daniel entrar logo na aula pra não perder as informações, né? Pronto. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Entraram todos. Daniel tá me ouvindo. Cadê tu, Daniel? Tá, tá aqui. Meus amores, olhem. Tá, tá. A informação que eu tenho pra passar pra vocês é a seguinte. A nossa segunda prova de inglês, ela vai ser dia 2 do 9, tá? 2 do 9, de amanhã a 8 dias. Ok, meus amores? Na próxima quarta-feira, de amanhã a 8 dias, nós teremos a nossa segunda avaliação de inglês. Também pelo sistema Farias Brito, pelo pleno, tá certo? Vocês já fizeram a primeira vez. Algumas pessoas tiveram alguns problemas, mas a grande maioria conseguiu acessar, conseguiu fazer a prova, deu tudo certo, tudo beleza. Então, vocês já são mais experientes no assunto, né? Na questão do pleno. Nós, professores, também já temos uma experiência em fazer a prova, agendar. Então, vai dar tudo certinho. Meus amores, dia 2, de amanhã a 8 dias, nós temos a nossa segunda avaliação, tá? Pra essa segunda avaliação, os dois conteúdos que eu escolhi pra vocês são os seguintes, tá? Eu acredito que ele vai passar uma planilha, dizendo direitinho a data, os conteúdos pra todos os alunos. Os conteúdos do primeiro ano são simple past, tá? Com o passado dos verbos regulares e irregulares. Eita, tia Adriana, não tem uma coisa pior, não? Não, não tem uma coisa pior, certo? Tem que ser um conteúdo relativo ao livro 2. Eu vou ter que parar pra abrir a porta. Então, você espera um pouquinho, meu Deus, espera um pouquinho. Voltei! Meus amores, olha só. Peraí que João Lucas e Yasmin e Keralyn estão entrando, tá certo? Pra não perder também. Coloca ela pra fora, por favor. Vai pra fora. Pronto. Ah, professora. Oi, amor. Antes de me mudar pra essa casa, eu sofri muito disso. Toda hora eu tinha que estar abrindo a porta. É porque assim, né? Eu tive que dar aula em casa hoje, porque eu estou sozinha com meu filho e meu marido. Chegou agora, então eu não ia deixar o menino sozinho, né? Eu podia ser preso. Então, pronto. Meus amores, olha. Olha, os conteúdos, tá certo? Simple past, o passado dos verbos regulares e irregulares, ok? E o simple future, ou future simple, que é o futuro simples com o will e o going to, tá? Esses são os dois conteúdos. Deixa eu ver o que a Ana colocou aqui. Já dizia um sábio. A comédia são acontecimentos trágicos que passaram tanto tempo que passam a ser engraçado. Obrigada, Ana. Também te amo, tá? Vamos lá. Então, esses são os dois conteúdos, tá certo? Da prova de inglês que acontecerá de amanhã a oito dias. Como nós temos a terça-feira, posso, Juju, preste atenção, ó, Maria Júlia. Simple past, tá? Primeiro. E o segundo conteúdo é o future simple, ou simple future, ok? Que é o futuro com will ou going to. Quantas questões terão, professora? Meus amores, a primeira prova que nós fizemos podia ter até sete questões, certo? De inglês. Essa segunda prova, eu não sei se eu posso fazer sete, dez. Eu vou perguntar a Hélio depois, tá? Mas todas as questões estarão com esses dois conteúdos. Não terão outro conteúdo, pra que você não tenha aí problemas com o estudo. Na terça-feira que vem, de hoje a oito dias, eu faço uma revisão com vocês sobre esses dois conteúdos e fica tudo bem. Você vai conseguir, você vai se dar bem, porque eu confio aí no potencial dos alunos, tá certo? Há alguma dúvida em relação à avaliação em si? Não? Sim? Pronto. Ok, amores. Então, vamos continuar com os nossos estudos, tá? Oi, professora. Oi, amor, diga. Qual vai ser os assuntos? Os assuntos serão simple past, que é o passado simples dos verbos. Simple past, tá? Aí inclui os verbos regulares e os verbos irregulares. E o simple future, ou future simple, que é o futuro simples. Com o Will e o Going To, tá bom? Sim, sim, sim. Acredito eu que Hélio deva mandar uma planilha com esses conteúdos para vocês. Eu acredito, né? Não sei se não acontecerá, mas eu acho que sim. Meus amores, vamos lá. Vou compartilhar com vocês o nosso slide de hoje, certo? Os nossos slides estão ficando mais modernos. Eu consegui, eu descobri depois de 600 anos que tinha um livro de inglês no sistema, tá? Abafa todos os casos, mas eu descobri. Então, os nossos slides estão um pouco melhores. Bora, Adriane, passa isso aqui. Bom, mesmo assim, ou descobrindo ou não, nós não podemos deixar de falar sobre os nossos cuidados em relação ao COVID-19. Por favor, continuem se cuidando, tá? O vírus não acabou, não tem vacina ainda, então vamos continuar com os cuidados básicos para que nós não, para que a gente não pegue essa doença, para que a gente não passe essa doença para as pessoas que a gente ama. Vamos lá? Good morning, good morning. Have a beautiful Tuesday, tá certo? Have a beautiful. Que vocês tenham uma terça-feira de bênção, foco nos estudos e muita saúde. E a palavra que eu tenho para vocês no dia de hoje é a seguinte. Deixa eu passar para o slide grande. Bom, você tem que levantar todo dia e dizer a si mesma ou a si mesmo, eu consigo. Então, meus amores, as palavras, elas têm poder, certo? Cresça já com esse tipo de pensamento. As palavras negativas, elas têm poder de tornar a sua vida muito negativa. E as palavras positivas, as palavras de amor, de solidariedade, as palavras de esperança, elas têm muita positividade em relação às ações da sua vida. Então, acorde dizendo a você mesmo o que você consegue, certo? Eu consigo o quê? Não sei o que você está planejando, o que você está almejando, tá certo? Você consegue aí uma terça-feira de estudo, você consegue se dar bem nas suas avaliações, você consegue alcançar os seus objetivos. As palavras têm poder, certo? Então, que da sua boca só saia palavras positivas. Ok, meus amores? Porque quando ela sai, ela não tem mais como voltar. Você não tem mais como colocá-la de volta. E, às vezes, um perdão, um desculpa aí, desculpa aí. Às vezes, o desculpa aí, a palavra fica aqui dentro e acabou, já era, tá? Então, cuidado com o que você fala. E procure sempre ser positivo com as suas palavras para si mesmo e para os outros também. Vamos lá, meus amores lindos da minha vida todinha. Próximo, correção da nossa atividade remota complementar, que estava na página 174. Vamos lá? Página 174. Meus amores, eu acho que eu já disse, mas se eu não disse, eu vou dizer de novo. Eu vou repetir. Todos os textos que estão no nosso livro, todos os textos, todos, eles têm um endereçozinho eletrônico embaixo. Eu acho que se você digitar, você vai ter aí a tradução desse texto, você vai ter aí um estudo desse texto mais detalhado, certo? Então, se você quiser realmente ir mais fundo em relação a esses Enem Pracks, de onde são tirados esses textos, digite o endereço, clica aí e você vai conseguir um estudo maior. Bom, nesse nosso texto da página 174, dizia o seguinte, até recentemente os cientistas conseguiram usar células-tronco pluripotentes apenas se as extraíssem de um embrião, suscitando debates morais, religiosos e ideológicos. Que desenvolvimento pôde pôr fim a esses debates? A resposta correta seria a resposta da letra D. As células de um paciente podem agora ser estimuladas a se comportar como células-tronco embrionárias, tá certo? Então, a ciência aí sempre avançando cada vez mais, ok? Resposta da página 174 é a letra D. Se você, por um acaso, enviou a resposta errada, não tem problema algum. O que me interessa são o envio das atividades, ok, meus amores? Vamos continuar com os nossos estudos. Eu gostaria que você, por gentileza, voltasse aí para a página 69, para que eu fizesse um review rápido com vocês, dos possessive adjectives e os possessive pronouns, tá? Rapidinho. Página 69, nós já fizemos, mas é só um review, uma revisão para passar o conteúdo adiante. Meus amores, nós vimos que tanto os adjetivos possessivos, quanto os pronomes possessivos, eles têm a mesma tradução, certo? Ou seja, my e mine significam a mesma coisa, meu, minha, meus, minis, em inglês. Mas a diferença é a utilização deles dentro de uma frase, dentro de uma sentença. Os possessive adjectives, se você estiver olhando no seu livro, é a coluna da esquerda, certo? Que é my, your, his, her, its, our, your, their, eles são usados sempre acrescentados de um substantivo. Sempre. Example, my pencil, your notebook, his hair, her boyfriend, deixa eu ver, its bone, our house, your school, e their full name, certo? Eles vêm sempre junto com um substantivo. Já os pronomes possessivos, eles vão vir sempre ao final, a maioria das vezes ao final da frase, a maioria das vezes ao final da frase, e eles vêm sempre sozinhos, tá certo? Não tem um substantivo acompanhando esses pronomes possessivos. Quais são eles? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs, tá? Então, cada sujeito tem o seu adjetivo possessivo e o seu pronome possessivo correspondente. Ok, meus amores? Agora sim, vamos fazer a página 70. Before reading. Vamos lá? Página 70. Before reading. Então, antes de lermos o texto, nós temos aí algumas questões para serem respondidas no before reading da página 70. Então, vamos lá. Eu vou contar, porque senão fica aparecendo aí as respostas. Então, olha só, meus amores. Questão 1. How often do you listen to classical music? Eita, essa daí é muito pessoal, amores, obviamente, tá? Com que frequência você ouve, você escuta música clássica? E aí? Always. 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 Que maravilha! Deixa eu ver. Eu amo música clássica. Você gosta de música clássica, maninha? Que lindo, que lindo. Fico muito feliz. É muito difícil ver um adolescente escutar música clássica. Tem adolescente que, infelizmente, nem sabe o que é música clássica. A verdade é essa. É verdade. Essa é a verdade. Tenho certeza. Eu tenho certeza, né? Outras partes. Nada melhor do que um dojival. Não é? O quê? Nada melhor. Nada melhor do que um dojival. Um dojival. Tá, tudo bem. Gosto. Cada um tem o seu gosto pessoal, né? A música clássica que a senhora está falando é qual? Que tipo de música clássica, basicamente? Qual que é a música clássica? Qual que é a música clássica? Qual que é a música clássica? Ah. Qual que é a música? Você gosta de quê? Que tipo de música clássica? É que eu gosto das músicas realmente muito clássicas, por exemplo, Beethoven, Mozart, Simba. Ok. Muito bem. Vamos lá, meus amores. Questão 2. Do you know any classical musicians? Vocês conhecem algum músico, certo? Que tem esse estilo de música clássica? Amandinha já citou aí alguns. Eu gostaria de outras participações. E aí, amores? Pelo amor de Deus, não fiquem só no Troinha, gente. Troinha, não. Não! Eu tô bem. Por amor de Deus, professora. Isso aí não. Por a fé. Fazer que nem... Professora. Per amor. Oi. É perar o amor de Deus. E o Dodô pra Sam, Ana Júlia. Gente, eu só não vou desmaiar pra fazer nada. Se eu tivesse... Beethoven. Clássica. Quem tá falando? Eu. Eu. Oi, Diego. Diga. Beethoven é música clássica. Com certeza, meu amor. Após escuta Beethoven. Tá vendo? São clássicos. Que coisa maravilhosa. Muito melhor do que a Dodô Pressão, né? Aí tá no famoso. Segundo da minha cara. Eita, professora. Eu tô brincando, tá? Cada um tem o seu gosto. Eu tô perdendo nesse assunto. Cada um tem o seu gosto, tá certo? Eu vou respeitar o gosto de vocês. Eu tenho o meu tipo de gosto musical. Cada um tem o seu gosto, tá? Mas é muito... Legião Urbana. Tá veloz. Caetano, celoso. Legião Urbana. Legião Urbana. Legião Urbana pode ser considerada clássico? Não. Legião Urbana é uma banda de rock dos anos 80, certo? Ela não é clássica porque ela é... Não é considerada antiga demais. Clássico é mais a questão da instrumental em si. MPB conta com música clássica. MPB conta com música clássica. O povo parece que tá usando mais Beethoven pra estudar, trabalhar, estudar, atrapalhar e relaxar. Que coisa boa. Muito bem. MPB conta com música clássica? Nada é melhor que um forró, né? É bom, dependendo da situação. Né, Ju? Dependendo da situação é bom. Com certeza. Um barrabó da senhora perde? Claro que não. Claro que eu não perco. Até porque se eu perder, meu marido vai sozinho. Então eu não posso nem perder, né? Eu tenho que ir, né? Tenho que ir. Mas eu gosto, sim, dos bons forrós, eu gosto, sim. Eu não gosto dessa música atual que tem um vocabulário muito baixo. Eu acho que música não precisa disso, né? Você apelar demais é muito... É muita... Você tá induzindo... Resumidamente, eles acabam com a mulher em si. Nas músicas. Eles colocam as mulheres como objeto sexual, né? Objeto somente de prazer. É só isso. É como se a mulher fosse um lixo mesmo, abaixo do sapato. Aí que tá apenas pra servir sexualmente os homens. É terrível. Eu acho terrível. Eu acho horrível essa questão de potranca. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tá bom, vamos continuar. Senão me dá um colapso nervoso. Questão 3. Have you ever heard of João Carlos Martins, the Brazilian pianist and conductor? Meus amores, por um acaso vocês já ouviram alguma música de João Carlos Martins? E aí? Alan! Que coisa boa, Alan. Muito bem, fico feliz. E aí, amores, mais alguém? Um cara aí conhecido como Robson Miguel, que é um brasileiro que, tipo, tá como um dos melhores violonistas do mundo. Que coisa maravilhosa. Fico feliz, Alan, em saber que você realmente tá dentro aí do assunto do livro. E aí, meus amores, mais alguém já ouviu? Alguma composição? Não? Vamos falar para... Você vai responder a minha pergunta. Hã? Eu perguntei se MPB e Roupa Nova conta como música clássica. Não. Não. MPB já é um outro estilo musical. Qual foi a outra parte? E Roupa Nova. Roupa Nova também fica na mesma linhagem aí das bandas iniciadas nos anos 70, 80, certo? Não é considerado como música clássica, não. É porque, assim, eu acredito que vocês estejam tendo a confusão entre clássico e antigo. Como vocês são de uma nova era, as bandas dos anos 80, 70, para vocês são clássicos por serem antigas, não. Música clássica é um estilo musical como tem o reggae music, como tem o funk music, como tem rock music, tá certo? São estilos musicais diferenciados. Entenderam, amores? Belezinha? Vamos passar adiante aí, olha só. Quarta questão. How important are the hands for a pianista? Bom, isso daí é muito bacana. Eu quero que vocês respondam também. Quão importante são as mãos para um pianista? E aí? Vocês sabem da história de João Carlos Martins, amores? E aí? Coloquem aqui no bate-papo para mim, por favor. E aí, amores? Na sua opinião, as mãos são importantes para um pianista ou não? Com certeza. Com certeza. Mas você viu, amores? Se ele não tocar com os pés... Pois é, não dá para tocar com os pés, né? Meus amores, mas você viu... Vocês já viram... Eu coloquei o trailer para vocês da história de João Carlos Martins. Vocês viram que ele perdeu o movimento de uma das mãos. Já. Então... Então... Então, acabou um minuto com o segundo minuto, né? E ele continuou a tocar com uma única mão, meus amores. Uma única mão. Ele continuou a tocar, certo? Para você observar aí a fibra desse homem, como ele não se deixou abater por um problema, certo? Ele mesmo, pela questão... Ele queria ser tão rápido em relação às notas, tá? Eu não sou músico, eu não entendo. Mas ele queria ser tão rápido em relação às notas que ele mesmo acabou com o movimento da mão dele. Hoje em dia, ele conseguiu uma luva, uma luva como se fosse um robô, certo? Onde ele conseguiu voltar a tocar, claro que de forma calma, com as duas mãos. Ele conseguiu alguns movimentos. Diga, Dieguinho. A única certeza que eu tenho é que depois de um tempo os calos deixam de ficar roxos e ficam verdes. Que horror! Vamos lá, meus amores. Questão 2. Agora sim vocês têm que marcar alguma alternativa, tá? Vamos lá. In this test is possible to find. Meus amores, olhe para o texto e você marque o que é possível encontrar, ok? Diretor's name, running time, short description, and personal opinion. Segunda opção. Writer's name, number of pages, list of characters, and detailed description. Essa é a última opção. Designer's name, number of levels, system requirements, and personal opinion. E aí, amores? A, B, or C? A, B, or C? Coloca aqui no bate-papo pra mim. O que vocês conseguem... O que vocês conseguem observar no texto A? A letra A, B, ou C? Muito bem, Zuzu. Muito bem, Sarinha. Acertaram aqui. A letra A é a resposta correta, certo? Vocês conseguem ver o nome do diretor, vocês conseguem ver aí a questão do tempo, descrição curta, opinião própria, tá certo? Então, letra A é a resposta da questão 1. Vai fazer xixi? Questão 2, vamos lá. The characteristics above are typical of... O quê? As características, elas são típicas de quê? Letra A, book review. Letra B, game description. Letra C, movie review. E aí, amores? Ótimo. Movie review. Muito bem. Vamos agora para a questão 3. Atenção, amores. Agora eu posso passar adiante, que já deu pra... Eita, aula que passa, viu? Caramba. Vamos lá, meus amores. Questão 3. 1. The year João Carlos Martins was born. E aí, amores? Qual foi o ano que o João Carlos Martins nasceu? Coloquem aí, por gentileza. Letra... Letra não. Número 2. Original title of the documentary. Não, não está carregado. Depois. E aí, qual é o documentário, amores? Qual é o nome desse... O título original desse documentário? Tem aí, viu? No texto A. Observe bem direitinho. Que tem aí no texto A. Número 3, amores. Country where the movie was produced. E aí, qual foi o país que ele foi produzido? Tem também aí no texto A essa resposta. Quarta questão. Esporte that João Carlos Martins practiced. Qual é o esporte que ele praticou? E aí? Qual é o esporte que o João Carlos Martins, ele praticou, meus amores? Se você não achou essa resposta, ele praticou o futebol, tá? Soccer. Ele era muito amigo do Pelé. Aliás, ele é muito amigo do Pelé, certo? Vamos lá. Quinta questão. Name of the orchestra he founded. O nome da orquestra que ele fundou. As três primeiras respostas? Por causa que eu caí. O bate-papo não tá aparecendo aqui, Alan. Coloca... Ah, apareceu. Pronto. Deixa eu ver aqui, amores. Deixa eu acompanhar as primeiras respostas, tá? Só um minutinho. O ano que ele nasceu, 1940. Beleza. O nome? Die Martin Passion. Beleza. Ótimo. Deixa eu ver aqui qual foi a próxima. País aonde foi produzido? Foi na Germany, Alemanha. Certo? Germany, Alemanha. Deixa eu ver aqui mais, amores. Aqui, o esporte que ele praticou, o soccer, certo? E o nome da orquestra que ele fundou. Cadê? Isso. Ótimo. E no inglês? Em inglês é como, Ana Luíza? Tem aí no texto, minha flor. Coloquem aí, please. Deixa eu ver. Isso, galerinha massa. Bachiana Camber. Pronto. Ainda não, Ruth. Ainda é cedo. Ainda faltam seis minutos, tá? Meus amores, a gente vai fazer o seguinte. No nosso próximo slide, vocês vão acompanhar tanto o texto A quanto o texto B através do áudio, tá? Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na pronúncia desse áudio, tanto do texto A quanto do texto B. Enquanto isso, enquanto eu passo os slides e começo o áudio, coloque o seu nome no bate-papo, por favor. Pode colocar, Ruth. Vamos lá. Estão colocando os nomes no bate-papo. Atenção ao áudio, meus amores. Muita atenção. Leitura, texto A, Martins' Passion. Internacional título, Martins' Passion. Original título, Di Martins' Passion. Country, Germany. Year of Production, 2003. Genre, Documentary. Director, Irene Langman. Running time, 90 minutos. E aí, gente. Any storyteller would be hard-pressed to invent a biography as incredible as the life of Brazil's celebrated star pianist, João Carlos Martins. Success and personal tragedies, traumatic injuries, and triumphant comebacks mark his fate. In the early 1960s, this temperamental Brazilian is celebrated as the greatest interpreter of the music of Bach next to Glenn Gold. But a disastrous injury throws his life off balance. In the late 1990s, Marcins' career seems finally over when he has to undergo surgery to sever the nerves of his right hand. The pianist decides to attempt to come back with his left hand only. With fanatic fervor, he makes his left hand work for two. The film accompanies João Carlos Martins during his darkest hours, traces the early triumphs and dramatic events of his life. Unique film sequences from his childhood and early years breathe life into this scintillating universe. Marcins' encounters with his friend, the soccer genius Pele, and the legendary jazz pianist Dave Brubeck provide moments of bliss. A film about a man who never gives up and remains true to his passion, music. Vamos para o texto bem. Text B. 1940, João Carlos Martins, pianist and conductor, was born in São Paulo. 1965, he severely hurt his right hand during a soccer game. 1995, he lost part of the movements of his right hand due to injuries received when he was robbed in Bulgaria. 2002, a disease was discovered in his left hand. 2003, he started preparing to be a conductor. 2004, he founded the Paciana Chamber Orchestra and began social programs for young people in São Paulo. Since then, he has performed with the orchestra, both in Brazil and abroad. Ótimo! Nós temos aí um vocabulary, tá certo? Embaixo dos nossos dois textos, que diz, que traz as palavras balance, comeback, conductor, disease, fate, injury, sever e undergo. Ok, meus amores? Então, esse aí foi o texto da página 71, aonde mostrou aí um pouco da vida de João Carlos Martins, tá certo? E o texto B também teve mais a questão das datas em si. A data do seu nascimento, a data que ele machucou as mãos, a data que ele descobriu a doença, que ele começou a ser um maestro e que ele fundou a Orquestra Baiana. Ok, meus amores, vamos para a página 72. Colocar os nomes aí, bate-papo. Ai, deixa eu voltar, que aparecem as respostas. Ah! Não, deixa eu voltar. Volta, Tia Adriana, volta tudinho. Volta, mulher, volta, volta. Ai, deixa eu deixar no texto do Carlos, tá certo? Bom, agora, depois que nós lemos o texto, tá certo? Só que o texto dizia o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, meus amores. Para vocês, alguma eventual tradução que você tem aí, certo? Diz o seguinte. Qualquer contador de história teria dificuldade para inventar uma biografia tão incrível quanto a vida do celebrado pianista brasileiro, João Carlos Martins. Sucesso e tragédias pessoais, ferimentos traumáticos... Cadê? Ferimentos traumáticos e retornos triunfais marcam seu destino. No início dos anos 1960, acompanha o texto aí que eu estou traduzindo, viu? Esse brasileiro temperamental é celebrado como o maior intérprete da música de Bach ao lado de Glingold. Mais uma lesão desastrosa tira sua vida do prumo. No final dos anos 90, a carreira de Martins parece ter finalmente chegado, terminado, quando ele precisa se submeter a uma cirurgia para cortar os nervos de sua mão direita. Caramba! O pianista decide tentar um retorno usando apenas sua mão esquerda. Deixa eu ver quantos minutos faltam. Com um fervor fanático, ele faz sua mão esquerda trabalhar por duas. O filme apresenta João Carlos Martins durante seus movimentos... Percorre seus triunfos iniciais e os eventos dramáticos de sua vida. Sequências filmicas raras de sua infância e juventude sopram vida nesse universo cintilante. Os encontros de Martins com seu amigo, gênio do futebol Pelé, e com o lendário pianista de jazz, David Brubeck, proporcionam momentos de êxtase. Um filme sobre um homem que nunca desiste e mantém-se fiel à sua paixão, que é a música. Meus amores, eu vejo vocês amanhã no mesmo horário, tá certo? Para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Um cheiro bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e tenha uma terça-feira, um restante de terça cheio de estudo, saúde e paz. Beijo, amores. Até amanhã. Amo vocês.